É enorme a chance de uma contaminação maciça de profissionais de saúde. Entre o recomendado e a realidade, falta até o mais básico. A situação é alarmante. Coragem. É o que eu mais preciso agora. Que eu tenha vigor para suportar a batalha. E que ela não tire do meu lado os que combatem comigo. Que a paixão pela minha profissão me guie nos momentos mais sombrios. E se um dia eu duvidar... Me lembre que eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Para os que deixei em casa, eu peço proteção. Aos que contam com meus conhecimentos... Uma cura. Aos que tenho o poder de transformar minhas necessidades em realidade, ação. E o nosso trabalho, hoje tão reconhecido... Não volte a ser esquecido. Eu estarei sempre ao seu lado. E eu conto com você até o fim desta jornada. Essa vai ser a maior batalha das nossas vidas. Assim seja. Assim seja. Assim será. O ano da enfermagem nos lembra a importância desses profissionais. Eles precisam de dignidade. Compartilhe esse manifesto em nome da segurança e respeito à vida... De mais de 2 milhões de profissionais brasileiros. Proteger a enfermagem é proteger a saúde do Brasil.